Olá, estamos de volta com o nosso programa Nosso Centro, uma realização da UZE Distrital Tucuruvi. Mande o seu e-mail, tirando a sua dúvida, o grilo da sua cabeça, mas não mate o grilo não. Programa Nosso Centro, tvmundi.com.br e o nosso site é usitucuruvi.org.br Lá você vai também saber o que é a UZE, os Centros Espíritas Unidos à UZE e os nossos eventos e vai ver algum outro programa do nosso centro. Vamos continuar com as perguntas e eu vou responder essa daqui da Maria da Penha, do bairro Lausanne. Os espíritos sempre reencarnam com o mesmo sexo? Nossa, agora é que tem muito machão que vai dançar, hein? Que às vezes o camarada que é muito machão aí, que bagunça o coreto das mulheres, ele vem como mulher na outra encarnação aí para passar para ver o que é bom para a tosse. E muita mulher também vem como homem, porque o espírito precisa passar também pelos dois sexos. Não é só não, só não. E às vezes dá confusão, né, Sandra? Não dá confusão, não? A mulher quer virar homem, o homem quer virar mulher na encarnação. O que acha isso? Nos diz a doutrina o seguinte. Primeiro, Emmanuel nos diz no livro Sexo e Vida que ninguém deve meter a colher na vida sexual alheia, porque não sabe a história espiritual do outro. Mas o que acontece? Quando essa transição de um espírito que vem vindo, por exemplo, em vários corpos femininos, se dará para o corpo masculino, de forma consciente, não é difícil. O espírito não enfrenta grandes dificuldades. Porém, quando isso é um resgate, uma necessidade de aprendizado, ou dependendo do nível de evolução do espírito, ele enfrenta dificuldades nesse processo de trânsito de um corpo masculino para o feminino, do feminino para o masculino, onde nós observamos o fenômeno de homossexualidade. Por isso que a gente não deve interferir. Isso é um processo natural. Mas não tem nada de doença, né? Ser homossexual, homem querer ser mulher, ou a mulher querer ser homem. Não tem nada de doença, não. Problema espiritual mesmo. É espiritual. O Bezerra de Meleza discorre muito bem sobre esse assunto num livro de psicografia da Ivone Pereira, não me lembro o nome. E ele fala exatamente isso. Quando o trânsito é natural e vai ser natural para todos nós. Todos nós vamos reencarnar diversas vezes como homens e diversas vezes como mulheres. Por quê? Há peculiaridades que o corpo feminino permite no desenvolvimento da evolução, que somente passando pelo corpo feminino o espírito pode aprender. O inverso também acontece. Porém, quando há uma necessidade de resgate, é bem traumático para o espírito. Então eu quero dizer uma coisa muito séria. Esse pessoal aí, tal de skinhead, que fica agredindo os homossexuais, com esse negócio de homofobia, toma cuidado que você vai voltar na outra encarnação como mulher ou como homem, querendo virar mulher ou querendo virar homem. Não comece a fazer bobagem nessa vida que você vai pagar na outra, hein? Fica esperto. Acorde. Ô, Marcelo, a Maria Lúcia Gumidi, do bairro de Santana, quer saber se um espírito desencarnado, ele desencarna, vamos supor, no Brasil. Ele pode reencarnar em qualquer outro país, outro continente, ou só no Brasil, só? Sem, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. E a gente tem notícias, inclusive, na época da guerra, da Primeira Guerra Mundial, que tiveram muitos espíritos que vieram, aportaram da Europa para o Brasil. Eles vieram reencarnar aqui. Inclusive, André Luiz comenta que nosso lar recebeu um aporte de espíritos dessa natureza, necessitados de apoio, e eles passaram a reencarnar aqui. E digo mais, não é só do Brasil em relação a outros países. O espírito que está no Brasil, que está aqui, dentro desse planeta nosso de provas e expiações, ele pode reencarnar num outro planeta de igual natureza, inclusive. Sem nenhuma grande dificuldade. Sem nenhum problema. Porque o espírito não tem pátria, né? Não, o espírito, ele é do universo. Ele é universal. Tem todos os outros planetes, ele pode estar aqui na Terra, pode ir para... Se ele tiver condição, para Marte. Se ele não tiver, volta para Mercúrio, né? Ou se tiver, vai para Vênus, que é mais evoluído do que a Terra. Veja bem, via de regra, os espíritos, ele reencarnam sempre dentro da sua similitude vibratória. Só que é possível você reencarnar em planetas de similitude menor, de vibração menor, até como omissão mesmo para você. Como omissão, né? Jesus foi um caso disso, né? Ah, sim. A vibração dele, até inenarrável. E ele esteve aqui presente entre nós, trazendo informação, trazendo conduta, dando exemplo daquilo que a gente precisava fazer. Fala, Edmar. Não, o Marcelo tocou no assunto de Jesus. O único sofrimento que um espírito perfeito só tem, possui, é quando ele reencarna no mundo inferior para levar, para ensinar àqueles que estão ali. Será que ele sofre, Edmar? Diz que ele levou mil anos. É o único sofrimento. Mas será que ele sofre? Eu não perguntei isso para ele ainda. Bom, pergunta para ele. Então eu estou com vontade de perguntar isso para ele. Será que ele sofreu? Ou para ele pode ter sido um prazer rever aqui essa oportunidade de aprendizagem que a gente tem? Então, ele, como espírito evoluído que ele era, ele sabia o que estava fazendo, sabia as consequências do que ele estava fazendo aqui. O sofrimento dele não diria que foi a crucificação. O sofrimento dele foi ele passar por aqui e enfrentar a nossa vibração, porque ele teve que enfrentar, porque para um espírito que está desmaterializado, voltar à carne é um jugo que a gente não sabe nem explicar como seria. No caso dele, ele teve que voltar à carne, reencarnar e passar para nós os ensinamentos. Então, esse processo para o espírito não é agradável para o espírito evoluído. Mas ele sabendo saber o que ele estava fazendo aqui, isso para ele compensou muito. Por isso que ele veio aqui e não, não podemos nem falar que ele não desistiu. Ele sabia o que estava fazendo o tempo inteiro. A nossa santa ignorância também. Eu diria que ele sofre não conforme nós entendemos o sofrimento, mas ele enfrenta um obstáculo que para ele é difícil. Eu prefiro a palavra obstáculo. Então, com certeza, para ele houve essa dificuldade. Há livros que descrevem até que quando Jesus encarna entre nós é como se ele estivesse entrando num fosso. Tal a diferença vibratória, exatamente, que existia. Mas, se eu não me engano, na escala espírita, acho que a questão sendo dos espíritos, quando ele fala dos espíritos superiores, ele coloca que o único sofrimento que eles enfrentam é ensinar a gente aqui na Terra. É um bom sofrimento. É um sofrimento que não é um sofrimento nosso. Oi, Dimar. Já aproveita com o microfone na mão aí, responda essa para o Júlio Mesquita Leite, lá de Arassatuba. Um abraço da terra dos calçados. Meu pai era de Arassatuba. Uma bela cidade, Arassatuba. Exatamente. Oh, região linda, maravilhosa. Na época, o meu pai eram fazendas. Qual que era a pergunta, Vitor? Os espíritos dão sinais de que forma ele se manifesta nesse plano? Se os espíritos dão sinais de que forma eles se manifestam nesse plano. Eles se manifestam nesse plano. Então, quem já teve alguma ocorrência dentro do campo do fenômeno espírita sabe que eles se manifestam. Desde um simples arrepio a uma intuição, a uma aparição, a uma palavra nos dita no ouvido, um balançar de cortinas, é que, às vezes, a nossa imaginação leva a conta de que são espíritas fenômenos naturais, que não são espíritas. Mas, quando é um espírito que se manifesta, há uma relação aí de causa e efeito que nós vamos entender naquele momento. Então, eles se manifestam, eles se apresentam para a gente e quem é médium, quem tem essa faculdade especial de ver ou de ouvir ou de sentir a presença dos espíritos, tem essa comunicação com muito mais facilidade. Mas eles podem se manifestar também para aqueles que não possuem uma mediunidade ostensiva. E aí, quem está nessa situação vai saber perceber se é um espírito ou não. O problema é que, às vezes, nós levamos em consideração ou repetir fenômenos naturais que acontecem naturalmente como espírito. Aí pode ser o nosso medo, pode ser a nossa imaginação, já falei, ou alguma outra ocorrência. Mas eles se manifestam sim, eles se apresentam sim. E os cientistas estão doidos para fazer esse laboratório, só que eles têm inteligência e não se submetem à nossa vontade porque eles também têm a vontade deles. Então, não vai dar para um em laboratório provocar esses fenômenos a bel prazer do cientista. Falar em laboratório, o Leonardo Garcia da Paraíba está perguntando se o espiritismo é a favor ou contra a clonagem. Hein, Marcelo? Essa é uma pergunta bem polêmica. Precisa saber primeiro para que vai servir essa clonagem. Precisa saber o que você quer fazer com aquilo e que material você vai usar para aquilo. Simplesmente fazer clonagem para fazer clonagem não tem lógica nenhuma. Teve uma novela o Cone, né? Não teve uma novela o Cone. Existem pesquisas para clonagem para você fazer órgãos. Talvez essa clonagem seja válida. Eu acho que é assim, né? Porque o índice de rejeição é bem menor porque você está usando o tecido da própria pessoa. Aí talvez, quem sabe? Mas clonagem no sentido de querer fazer um ser humano um pouco mais perfeito? Ele mesmo? Eu tenho lá minhas reservas porque a gente não pode esquecer que quem molda esse corpo físico é o perispírito e o perispírito é moldado pelo espírito. Então, não tem muito o que se fazer, né? É, não tem mesmo o que se fazer. Já me mostraram a placa de encerrar o programa. Oh, barbaridade! Mas tem o próximo programa, né? Que nem a vida que sempre continua, o nosso programa também tem o próximo programa. Não fica tão triste. O programa não morre, não morre. É reencarnação também. É, o brito vai ser uma reencarnação. Você viu a cara de tristeza? Ele estava tão gostoso, né? Falar disso daí. Edmar. Obrigado, foi bom estar com vocês aqui na companhia do Marcelo. Volte mais vezes, Marcelo, sua presença é bem-vinda aqui conosco. Quando quiser, seja bem-vindo. Sandrinha. Como sempre, foi um prazer estar aqui. Um grande abraço a você e até o próximo programa. Marcelo. É, por uma segunda vez eu acho que já foi melhor que a primeira. Felicidades a todos e espero voltar aqui novamente em breve. E esperamos estar com vocês na próxima semana. Que Jesus e Maria Santíssima abençoe a tudo e a todos indistintamente. E aí